Vou mostrar pra vocês aqui, estamos em Saltau, pertinho de casa já Estou me sentindo na Arábia Não sei se no vídeo vai dar pra perceber Domingo, que hora que é agora? 4 e pouco, né? 4 e 10 da tarde, olha como é que está os comércios Sentir de casa Do lado de cá está mais fraco, essa calçada aqui está mais agitada Não sei se vai dar pra ver as roupas muçulmanas lá, nas vitrines Deixa eu melhorar aqui, olha lá Que top As roupas que eles vendem E olha aí Dá uma anjo na galera Não vai ficar bom o vídeo não, mas vai dar pra ter uma ideia Como é que eles se vestem? Chique, chique novo Olha só Esse trechinho aqui até cheguei em casa e tudo assim, cheio dessas lojas de roupas específicas Roupas específicas dos muçulmanos em geral, indianos, paquistaneses Olha as roupas Os tecidos, as roupas Olha que eles se vestem Olha só Olha só Joias, semi-joias Tem lojas específicas só de joias, olha Minhas roupas Começou esse lado aqui, olha Joias Olha só de joias Começou o movimento, entendeu? Tchau Deixa eu diminuir aqui Ó Tipo uma quitanda aí, ó No mercadinho, sei lá Frutas e legumes Frutas e legumes tudo na rua Eu vim coletar aqui, olha Viscamos café As vezes Cai entrega pra cá e já cai coleta aqui Estamos quase chegando em casa, mal trânsito, domingão Tudo parado Tchau